Ah! O francanaipo! Na verdade, eu chamo-me Felipe Wallenstein e sou ator. Sou de Braga. O quê? Eu estava só a fingir ser o francanaipo daquele programa de televisão. É esse o meu trabalho. Sou uma pessoa normal. Era incapaz de magoar alguém. Ah! Já percebi! Quando eu estou deitadinho Vejo a mobília mexer Eu vou rir me dizer Ei! Para com isso! E volto a adormecer Porque eu sei que Deus é o maior E está sempre em todo lado Quando tiver medo penso nele Fecho os olhos e posso rir! Deus é maior que um fantasma ou um papal É maior que o Godzilla e que os monstros na TV Oh! Deus é maior que um fantasma ou um papal E está a olhar por ti e por mim Estavas assustado? Nem por isso! Estás preocupado? Nem um pouco! Sei que Deus trata de tudo o que possa acontecer Desculpa ter-te assustado quando me viste na televisão Não faz mal porque sei que Deus está sempre a tomar conta de mim! Deus é maior que um fantasma ou um papal É maior que o Godzilla e que os monstros na TV Oh! Deus é maior que um fantasma ou um papal E está a olhar por ti e por mim Oh! Deus é maior que um fantasma ou um papal E está a olhar por ti e por mim E está a olhar por ti e por mim Oh! Deus é maior que um fantasma ou um papal E está a olhar por ti e por mim Júnior, que barulho é este aqui em cima? Estava só a cantar A tua mãe e eu achamos aquele programa muito assustador para ti Talvez, mas sabes, o franca naipo é só um homem chamado Felipe que é de Braga E não é nada assustador Além disso, Deus é maior que eles todos E apesar de não deitar o visco pelas orelhas Fez o universo todo e está a olhar por mim Bem, tens razão Eu acho que devemos ter mais cuidado com o que vemos na televisão E sabes uma coisa, filho? Não faz mal dizer que estavas com medo Ok, tens razão, pai Parece que andaste a pensar bastante Mas agora está na altura de desligar esse cérebro e dormir Ok Gosto muito de ti, rapaz pequeno Também gosto muito de ti, rapaz grande Então vemos-nos amanhã Adeus Deus é maior que um fantasma Um papão Um... 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 Amém.